Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu trouxe uma dica muito bacana, básica, rápida, mas que vai valer muito a pena pra você aí que sofre de pele ressecada. A minha pele, como vocês já sabem, em alguns vídeos eu tenho falado anteriormente, ela é uma pele mista. Muitas vezes ela tá seca, às vezes ela tá mais oleosa, mas ela é uma pele mista, ela é uma pele que não se decide. Então, há um tempo atrás eu tinha ganhado um hidratante de uma amiga, de uma marca que eu não confiava, tipo, não é que eu não confiava, deixa eu ver com a palavra mais certa. Eu tinha ganhado esse produto da minha amiga que eu não dava tanta atenção pra essa marca. E depois que eu comecei a utilizar esse produto, eu vi uma grande diferença na minha pele, que é o hidratante da Jiggy Uscense. Tá? 24 horas de hidratação e nutrição prolongada. Esse daqui, gente, que ele é bem grande, ele vem com 400 ml. E eu comecei a utilizar esse hidratante no meu rosto e a mudança foi perceptível. Como vocês estão vendo, a minha pele hoje já tá sem nada, sem maquiagem, sem base, sem nada. Hoje eu não tô usando absolutamente nada. E esse hidratante tem deixado a minha pele muito bonita. Ele promete aqui dar maciez à pele e fornecer uma película protetora. E ele é a base de óleo de amêndoas, que fornece hidratação e nutrição. Eu comecei a utilizar esse hidratante e o hidratante começou a salvar a minha pele. Porque ele vem dizendo também aqui que ele é feito para ele dar uma hidratação e nutrição, que ele é o NutriSense, de 24 horas por dia. Ou seja, ele tem um carinho diário para todos os sentidos. Ele diz que ele acaba se dando para todos os tipos de pele. E o óleo de amêndoa, como a gente sabe, ele tem efeito clareador. E a minha pele tem clareado. Eu tenho muita manchinha no rosto e eu vejo que com a utilização do hidratante, a minha pele deu uma clareada. Então eu vim compartilhar com vocês esse produto, que eu estou gostando bastante. E ele é muito bacana. Eu utilizo ele de manhã e de noite na minha pele ou quando eu vou fazer a minha maquiagem. E eu notei que a minha pele tem ficado muito mais hidratada e nutrida. Então, dica de produtinho. Eu vou pesquisar aqui na internet o site para vocês poderem comprar ou a loja mais próxima. Para vocês encontrarem esse produto da GQT. E eu fiquei impressionado com a hidratação do produto. Sem falar que ele é 400ml, quase 1.000 litro de hidratante. Então, super funcionou na minha pele. Eu acho que vai funcionar na pele de vocês também. Então é isso o vídeo de hoje. Essa é a dica super interessante. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aproveita e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho, ativa as notificações. Deixe seu comentário, compartilha comigo. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.